Bom, quem tá querendo fugir da zona de rebaixamento da Série A é o Grêmio, que ontem teve a volta de Luiz Felipe Scolari, logo no Grenal, né? Mas quem brilhou no Clássico com o Internacional foi o jovem goleiro do Grêmio. Na pontinha dos dedos, logo no início do jogo. Ou salvando no fim, o Grenal foi dele. Já pegou de novo, salva o Grêmio! Gabriel Grampo, ou simplesmente Chapecó, porque nasceu na cidade catarinense e foi pro Grêmio aos 14 anos de idade. Agora, aos 21, disputou o primeiro Grenal como profissional. E se deu bem também no confronto particular com o Yuri Alberto. Escolher a melhor defesa feita aqui hoje? Bom, eu acho que é do Yuri Alberto, no segundo tempo, de mão trocada. O Yuri Alberto dividiu, o Patrick deu pra ele, o Yuri! E espalha! Uma Chapecó! Um grupo que mereceu a vitória hoje foi o Internacional. Acho que o melhor jogador mesmo do campo foi o goleiro, foi o Chapecó. Chapecó de novo! Salva o Grêmio! Quem certamente gostou da atuação do goleiro foi um senhor Grenal. Aos 72 anos, Felipão chegou ao 19º clássico gaúcho na carreira. Retornou ao Grêmio na sexta-feira pra quarta passagem do clube com uma missão, tirá-lo da zona do rebaixamento. A situação é delicada, todos nós sabemos disso. Os jogadores também sabem, o importante de tudo isso é que hoje nós tivemos alma, pelo menos o que eu notasse, tivemos alma. Mas não é só com alma que se ganha um Grenal. A expectativa era alta com as presenças entre os titulares de Douglas Costa e Tyson, as principais contratações dos dois times pra temporada. Mas os camisas 10 produziram pouco no empate em 0x0. Para mim, merecíamos claramente a vitória e não pudemos nos conformar com o empate. O empate no clássico aqui na Arena não foi bom pra dupla Grenal. O Grêmio segue na lanterna e sem vencer no campeonato. O Inter também não vem bem. São cinco jogos sem vitória. Nós temos que voltar com a força de sempre em casa. Nós temos que voltar a ter a força de sempre em casa. Nos últimos jogos não fomos bem e temos que pensar que na volta ao Beira-Rio temos que conseguir vitórias. Só peço pra torcida do Grêmio, por favor, me deem um tempo e deem um tempo aos nossos jogadores que nós vamos corresponder àquilo que precisa. E depois os gols e a criação vai acontecer naturalmente com mais confiança do que nós temos hoje. Confiança que o 0x0 do Grenal deu a um único personagem desse sábado, Gabriel Chapecó. E na ponta do dedo foi buscar o Chapecó. EGO eGO! Tchau, tchau.